Valeu, querido. Pode ir, sim, tá? Porque essa festa vai ser um sucesso. Ô, não me chamo! Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Djalbuquerque, Pampeque, Delatouche, Tuany de Bolda, Ohana! Cala lá, noite preta, noite preta! Cala lá, noite preta, noite preta! Extra, extra, extra! Gente, se você comprar agora o ingresso pelo Pix, você vai levar de brinde um tour pelo quarto do Sid Boiadeiro e vai ter direito também a levar um dos ursinhos dele aqui, que os fãs ficam empoeirados, ninguém sabe o que fazer com essa merda, entendeu? Você pode levar um dele... Que promoção é essa que você tá fazendo aí? Estou fazendo uma promoção que, inclusive, vai ajudar você, tá? Que odeia esses ursinhos aí, mas não tem coragem de falar pro Sid! Tá maluca? Você não vai brincar com os ursinhos do Sid, não! Aqui, minha filha, eu sei que você está desesperada pra não cancelar esse Halloween, tá? Eu entendo você, mas sou obrigada a te dizer que a festa lá na praça está maravilhosa! Até você, Dona Maria Joana! A verdade tem que ser dita, Jéssica, está todo mundo lá se divertindo, cantando música de saci, saindo pra catar o saci onde ele tá escondido, e eu vou te falar que eu tô quase acreditando em saci! Cara, você acreditando em saci? Tu já foi a Cuca, Cuca-Tarina, tá? Sabe que o negócio é lenda, é Monteiro Lobato! Você está acreditando agora em saci? Ai, mãe, tá, 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 tá! Dá licença, eu tô me concentrando aqui numa ideia, alguma solução pro nosso evento! Tô gostando de ver, sabe o quê? Que você tá dedicada a alguma coisa, está trabalhando em alguma coisa, que é uma coisa rara, né, minha filha? Não, peraí, ó! Você tirou a cômoda do Cid do lugar por quê, hein? E eu tô lá com a cabeça pra pensar em cômoda, mãe! Incômoda pra você, mãe! Me incomodando aqui, dá licença que eu tenho que fazer uma live aqui! Só um minutinho! Gente, a galera tá, ó, comprando direto, então eu resolvi fazer uma nova promoção! Se você fizer agora, nesse minuto, a compra pelo Pix, você vai poder jantar com o meu boy! Acredite, acredite! Não, eu é que não tô acreditando! Então foi pra isso que você me fez tirar aquelas fotos, né? Ai, não foi uma ideia maravilhosa, meu amor! Caraca, eu não acredito que você tá rifando teu namorado! É, dona Ju! Ela tá ficando doida da cabeça, sabia? Daqui a pouco ela tá vendendo a senhora! Se as ações dela não tivessem tão em baixa, eu venderia também! Chega, me dá esse celular! Pelo amor de Deus! Eu já tô sem plateia! Desapaldida! Sem saber se eu vou bater minha festa! Agora eu vou ficar sem celular? Tá louca? Calma, calma, meu amor! Calma, também não é assim não, ó! Vamos fazer o seguinte? Eu vou te ajudar, não vou mais na festa assim não! Vou te ajudar pra você não cancelar a festa Halloween, tá? Ih, gente! Será que vai acabar a luz? Ih, não, dona Ju! Ó, eu tô achando que você é coisa de saci, hein? Ô, Jéssica! Você, você vai ter que cancelar esse Halloween! Deixa eu falar uma coisa pra você, senta aqui! Senta aqui! Saci, unicórnio e monogamia não existem! Entendeu? Você entendeu? Entendeu bem? Você entendeu? Vocês entenderam? Você da parte aí entenderam? Aplausos!